A paz do Senhor Jesus A paz do Senhor Jesus Meu nome é Daniel, esse é o meu sinal Sou da Igreja Cristã Maraná, no bairro de Itaquera, em São Paulo E o tema de hoje que eu explicarei é este, olha Ministério O sinal, ministério Novamente o sinal, ministério E combina o que? Contexto bíblico Há outros contextos políticos, é diferente Aqui no contexto bíblico No livro de Efésios, no capítulo 4, no versículo 11 Explica sobre o tema Que Deus É quem escolhe Quem chama o homem Para o ministério Para pastorear o rebanho Então Há cinco características Cinco tipos de ministério Vamos ver O primeiro apóstolo É aquele homem cheio da graça de Deus O segundo profeta Usado nos dons espirituais O terceiro é evangelista Seu testemunho Muitas pessoas aceitam Jesus como salvador O quarto é o pastor Que é a palavra revelada Nas suas pregações a quebrantamento Cuida do rebanho Com carinho E o quinto É aquele que traz os ensinos bíblicos com profundidade O doutor Mas o que acontece? Então a pessoa chamada para o ministério Quem Deus escolheu Começa a aceitar as influências do mundo E se torna autônomo de Deus Abandona Deus Rejeita Deus Então há mudança no ministério Então a Bíblia mostra isso em Apocalipse No capítulo 3 No versículo 17 Explica sobre essa mudança Então o apóstolo Antes cheio da graça do Senhor Agora é um desgraçado Perdeu a graça E o profeta Os dons espirituais agora Ele é cego E o terceiro evangelista É nu Seu testemunho não há salvação E o quarto pastor A palavra revelada Agora ele é pobre Perdeu as revelações E o quinto O doutor que ensinava com profundidade Agora é o miserável Mendiga a bênção Perceberam então A importância do que? A pessoa chamada para o ministério E na verdade cada servo Permanecer em fidelidade E obediência a Deus Continuamente Nós não podemos Aceitar aquilo que vem do mundo As suas influências Nós não podemos aceitar E apostatar da fé Porque na breve volta do Senhor Jesus O apóstata Ele subirá com a igreja? Não O apóstata perderá a vida eterna Então Qual escolhermos? O ministério Descrito em Efésios Ou o ministério Descrito em Apocalipse Qual deles? Amém? A paz do Senhor Jesus Jesus Quero amar-te até morrer Quero seguir-te em meu viver Para o céu de amor ganhar Para o céu de amor ganhar Oh aleluia Amém, amém, amém Oh aleluia, amém, amém Oh aleluia, amém, amém Senhor Oh aleluia, amém, amém Oh aleluia, amém, amém Oh aleluia, amém, amém Senhor Jesus Todo meu ser Quero te dar Amém, 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 amém Oh aleluia, amém, amém Oh aleluia, amém, amém Oh aleluia, amém, amém Senhor Oh aleluia, amém, amém Oh aleluia, amém, amém Senhor 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 Oh aleluia, amém Amém Oh aleluia, amém 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 A CIDADE NO BRASIL